Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente para mais uma mensagem compartilhar com você. Mais uma vez agradecendo a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, pela vida e por tudo que tem nos concedido. A nossa mensagem de hoje tem um texto bastante interessante. Me acompanhe. Você vai ficar bem, acredite. São fases, pedaços de medos que se movem e encorajam você a superar. Não se acomode na inércia que expulsa possibilidades e só avisa o papel de vítima. Você está onde se coloca, pense nisso. Enfrente os seus temores e fortaleça a sua fé. Capacite os seus passos. Sonhe em alto. Improvisem. Faça valer os trajetos que escolhem. Não se deixe de castigo. A vida é breve, pede atitudes e não lamentações. Para hoje, que a esperança seja a nossa companheira. Que a perseverança seja a nossa bandeira. Que a luta por um ideal seja sempre o nosso objetivo. E que tudo, tudo de mais positivo e verdadeiro prevaleça neste dia. São os sons e palavras. São semelhantes. Homopomono. Pronunciar. Sinto muito. Devolve a unidade perdida ao viajar pela tua pele. Que é o órgão mais extenso. Que te conecta e te faz sensível frente às vivências dos demais. Te desapega dos resultados e te converte em unidade. O som, perdoa-me, faz eco em teu pâncreas e em teu colo. Desatando laços, destravando amarras e libertando histórias. E se pudesses ver o que mobiliza um sol grato, como você encararia ou encantaria junto às outras células do seu corpo, sacudindo as suas veias, convertendo teu sangue em luz, neste ato desprendido. Te amo, é o som mais curador do universo. Esta frase cobre o teu corpo, fluindo através dos seus pulmões, desobstruindo a tua respiração, percorrendo os rins e transmutando os medos. E faz com que milhões de células sorridentes te dêem energias às células tristes de seu sistema imunológico. Se pudesses ver o que provocam as palavras em ti e nos demais, começarias a aproveitar e observar melhor os teus pensamentos, os teus sentimentos, teus silêncios, teus sons e ruídos. Porque neste oceano de energia que somos, cada onda que emitimos cria ondas de diversas cores, influenciando aos demais. Sinto muito, perdoa-me, sou grato, te amo. Ah, devem ser palavras cotidianas em nosso vocabulário. Muitas vezes somos tão rancorosos e não paramos para observar o bem que eu me perdoe faz. Que um eu sinto muito faz. Sou grato? Nossa, nem se fala. Um eu te amo, então muda o universo? Causa paz? Traz alegria? É. Muitas vezes ficarmos trancados, escondidos em nosso mundinho, Não inverte nada, não muda nada. Mas nos projetarmos para a vida, respeitando as pessoas, com educação, com carinho, Saber respeitar os espaços, a divisa entre eu e você, Isso nos torna seres humanos mais humanos e mais fáceis de lidar um com o outro. Reflita sobre esta mensagem de hoje. Infelizmente, talvez você não acredite nisso, mas vai passar. A dor que você sente, esse sentimento ruim, esse sentimento de desânimo, Achando que não tem mais jeito, vai passar. Só seja firme. Talvez você nem saiba, mas já está a um passo disso chegar ao fim. Se você desistir agora, tudo o que você lutou até agora foi em vão. Fortaleça em Cristo, no Papai do Céu. Não porque eu estou falando, não. Mas porque Ele tem condições de te segurar no colo, E de caminhar até passar essa dificuldade, essa fase. Acredite nisso. Um excelente dia para você. A nossa mensagem de hoje foi enviada por várias pessoas. Pela Adriana de Tangará. A parte do texto dela é de um autor desconhecido. A parte veio de Guarulhos, a Kátia que mandou para mim. E outra parte veio da coach, de Zumba, Cris. Minha amiga aqui da cidade mesmo. Vale a pena você refletir sobre este texto de hoje. E saber que a sua língua, a sua boca, tem um poder imenso De fazer as coisas funcionarem. De fazer as coisas dar certo. Pense nisso. Um beijo no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso para você. E tudo de bom. A gente se encontra em breve. Tchau, gente.